Servidores públicos, realmente eu pulei, né? Estava até marcado aqui para me citar, na verdade, nós, enquanto Sindicato Nacional dos Professores, junto com outras organizações de servidores públicos, estamos em campanha pela reposição parcial das nossas perdas, né? E tem um forte ofensivo ideológico, né? Como se o Brasil tivesse os seus problemas e você não tivesse acesso ao que você precisa, existe um bando de parasita com salários astronômicos, com garantias e privilégios, mamando na teta do Estado e impedindo que esse dinheiro chegue até você. A primeira coisa que a gente precisa dizer, claramente, é que se você comparar proporcionalmente a população, a renda, etc. dos países, o Brasil está muito longe de ser um país onde o percentual de funcionários públicos é muito grande. Do contrário, tem um percentual muito aquém do que seria necessário. Segundo, existem funcionários com salários muito grandes, mas não são servidores públicos, não é o pessoal do IBGE, não é o pessoal das estatais, não é o funcionário público da saúde, nem o pessoal da educação. Quem tem esses salários astronômicos são carreiras que interessam ao Estado manter e formam, na verdade, camadas do funcionalismo público que estão ocupadas por cargos de confiança, etc. Esses têm seus salários muito acima. Tem também aí uma conivência do sistema jurídico, judiciário, na verdade, que também opera nesse sentido. Mas não é a realidade do funcionalismo público, que tem que ser os salários defasados, que tem condições de carreira sempre adiadas, já estavam sendo atacados pelos governos anteriores, governos petistas, é bom que se diga, mas que pioraram muito de lá para cá, e que têm que ser atacados como se fosse um mal. Agora, veja como a ideologia aí opera. Ela cria essa imagem de parasitas, como se estivesse sugando o dinheiro do Estado. Isso esconde o quê? Só para dar um exemplo rápido. Se você pega a massa arrecadada, eu sei que a Sara, a Ivanete vão tratar isso, porque estudam isso com muito mais propriedade e profundidade do que eu, se você pega o orçamento brasileiro, não é o funcionalismo público que vai levar a maior parte da grana. 43% a 50% dos recursos, isso varia de orçamento para orçamento, vai para juros e serviços da dívida. Vai diretamente, que também é uma palavra, olha como a ideologia funciona, vai para juros e serviços da dívida. Vai para banco, vai para banqueiro, vai para capital financeiro, vai para o agronegócio, vai para subsidiar o grande capital. O Estado brasileiro arrecada dinheiro para poder manter aqueles que são donos do Estado brasileiro. E, portanto, não é o funcionalismo público. Também não é desvio, não é uma questão moral. Tem desvio? Tem. Tem roubalheira para caramba. Mas, certamente, não são os funcionários que roubam esse dinheiro com seus salários, com suas carreiras, com seus direitos. Quem está roubando isso é o Ministério da Educação, a troca de ouro por verba do Fundo Nacional de Educação. São militares com compras duvidosas, carreiras internacionais que, na verdade, são expressões de interesses do grande capital para fazer negócios e manter estruturas monumentais. Tudo isso, parlamentos, sistema judiciário, isso come, na verdade, os recursos públicos. A maior parte, na verdade, é banco e o grande capital. O que resta, saúde, educação, saneamento, ciência e tecnologia, pegue aquela pizza que fala da divisão que você vai ver para onde vai o recurso. Isso, certamente, não chega para nós, os funcionários públicos. Mas é necessário apresentá-los como inimigos e a ideologia funciona.